É muito divertido pra você ver eu sofrendo aqui, né? Não, eu vou fazer moto, eu vou moto safado. É muito divertido pra você ver eu sofrendo aqui. É muito divertido pra você ver eu sofrendo aqui. Ou seja, sempre que o triângulo tem dois lados iguais. Esta ogiva sempre perangular também vai ter. E a coluna do meio vai bater no meio, mesmo no meio, do vértice. E por baixo o arco-dótico distribui o peixe por dois lados de baixo. Sempre que o peixe carrega por baixo, ele é distribuído para estes grandes colunas em baixo. E que seja estruturalmente completamente de altura, muito mais estável assim. Ai, muito bem. E a obra que eu fiz é a obra de 1593, cerca de 25 anos depois já está terminado. Depois de 1613 já corre água no abenúdo, sendo que em 1619 é inaugurado. Mas já no abenúdo, já estão a separar da aguinha da foto. Entendi. Estou dentro de alguma vegetação porque não vão tirar a água. Elas estão lá, vai desgradar um pouco por dentro. Mas tirando por dias passos muito difícil. Podiam ser ainda fiabilitados. E precisar de deixar a vegetação lá. Maravilhosa. Agora, se eu tenho que tirar um telemóvel, eu posso ir tirar aqui uma foto. Eu tenho que ir. Maravilhosa. 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 Os terras se desviaram lá. A água lá corria por onde? Lá em cima? Lá em cima e vamos ver já a seguir. Ali daquele ponto vai um bocadinho exposto e depois são cerca de 3km, 4km até às minas d'água. Agora senhora, se me der o seu hotel é mau, prometo que eu faço uma foto onde os irá aqui. Faz a quê? Não. Por trás. Que é onde a gente vai ver onde corre a água. É onde eles se viu a purificação da água e tem aqui uma perspectiva muito linda também do aqueduto. Então não pode deixar de visitar. E como que era feita a purificação da água? Se quiser ajuda. Não pode deixar. Ricardo, não pode deixar. Olha aqui uma coisa. Não pode deixar de visitar. Não. Não pode deixar. Eu subo sozinha. mas não pode deixar de ver. Pronto. O aqueduto, o canal onde corria a água era fechado por pedras como esta para proteger a pobreza, para não vir insetos, folhas, águas da chuva. Mas, portanto, eu fico inactivo e vieram cá tirar as pedras, se calhar para construir umas mesas ou uns batinhos. Aham. Aqui, na casa do Fio Prato. Esta é a maior, que foi aqui na alvação, que chegou a ser pedidas. E a água tinha todo o canal. Já lá tinha que fazer um ângulo de 90 graus e entrava depois de furar. Aham. Então, naquela altura, estava com muita areia no fundo. Bantia ali, fazia uma espécie de remoinho, ficava aqui um ovo, e então a água cai abaixo e vem assim, indo abaixo. Fazia-se uma decantação com as areias, ou seja, as impurezas que estavam lá presas, a água vinha mais pura assim e em si, por aquele buraco. Entendi. Um processo muito simples. Aham. Então, entrava por aqui impura e saia por ali. Sim. Entrava aqui um bocadinho mais suja, e a água mais pura. Então, o processo é que as impurezas ficavam no fundo. Entendi. Ali, tudo na ordem triste. Ah, tá. A ordem triste ambiental, tudo no escaralhão, depois da alvação de água, e cada um pouco tem a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, e a natureza e a natureza. E a natureza, a natureza, a natureza, a natureza, a natureza. Nossa, maravilhoso. Ai, olha aqui. Onde que eu estou aqui? Onde que eu estou aqui? Nossa, que lugar fantástico, viu? Tinha que tirar a direção do que é necessário. Aham. Este caminho foi construído para permitir a reparação do canal. Hoje em dia há quem seja corajoso e vá lá até ao fundo. Eu já fui algumas vezes, mas depois isto nem este morinho tem. Fica mesmo o precipício de 30 metros para o outro lado. É. Já não teria coragem. Nossa, olha que visual lindo. E o aquedude já viu não é reto. Essas curvas e ângulos são propositados para abrandar a velocidade da água. Entendi. Gente, que coisa fantástica, não? Sim. E é interessante como é que eles construíram essas obras tão grandes que as ferramentas tinham na altura e elas perduravam séculos e séculos. hoje em dia tudo tão descartável, não é? Sim. Nossa, fantástico, o vento maravilhoso. 30 metros, é? Ali na parte mais alta é 30 metros. Lá dentro, para reparações, eram largos e altos o suficiente, até na Mata dos 7 Montes. Vamos passar lá ao lado, a entrada próxima. Olha que essa mata, que coisa maravilhosa, essas anjos. Pós, 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 pós. E agora houve ali um fogo que nos permitiu, passando lá ao pé, ver uma parte que ficou exposta por Cardeu, onde estava um válido também. O que é? O que é que já está usando a terra? O que é que está usando o sol? O que é que está usando o sol? Tem uma parte do oculto. Temos as cruzes da ordem de Cristo o Toto, a simbolizar a chegada da transferada água à sua base. E depois entrando dentro do convento, toda a água ia aqui para um grande reservatório, Sempre que depois se distribui a água por poços de água, porém está a dizer-se reservatário e poços. E o nosso infante vem aqui, governador da ordem de Cristo, ele chegou a estar no Forte de Sagres, a estudar mapas e a preparar as descobertas, mas depois vem para tomar porque com muito conhecimento de astrodomia guardado pelos templários, está lá aqui no castelo. Como que é o nome do jardim? A mata da senhora dos sete votos. E pode entrar aí também? Sim. Eu recomendo que esse é um passeio bonito e pode ter altos monumentos e demais. E cá estamos de novo na Palsa da Vente. Aham. Olha, fantástico, viu? Espero que a senhora tenha gostado. Adorei. A senhora divertida. Bom, gente, então o vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado então aqui do passeio que eu fiz no Tuk Tuk com o Ricardo, com as explicações que ele deu ali para a gente. Se você gostou, não esquece então de deixar aqui o seu like para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então no próximo vídeo. Deixo aqui um abraço para vocês e um tchauzinho da Daniela e do Ricardo. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.